Olá a todos, sejam bem-vindos aos Dias da Bricolage da Leroy Merlin. O meu nome é Tânia e hoje estamos aqui com a Rita Teixeira, do Tente na Tinta, que nos vai ajudar a fazer a reparação e pintura das paredes das nossas casas, não é, Rita? Olá, Tânia. Olá, Rita, bem-vinda aos Dias da Bricolage da Leroy Merlin. Obrigada, Tânia, pelo convite. Fiquei super feliz de vocês me terem convidado. Sim, olha, no fundo hoje, aquilo que eu vos vou ensinar é como é que vocês dentro, na vossa própria casa, conseguem retificar uma parede em que temos várias coisas, elementos que é super fácil cada um de nós depois fazermos. E temos aqui esta, que nós fizemos questão que ela ficasse assim bem trabalhada para vocês conseguirem ver como é que podemos fazer o processo todo, desde a reparação depois até ao primário, que nós depois vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Sim, porque neste caso nós temos aqui várias fissuras, não é? Sim, e várias fases também até chegarmos depois à parte do acabamento final. E isso é aquilo que nós agora vamos partilhar com todos. Então, qual é que é a primeira coisa que temos que fazer para repararmos aqui esta nossa parede? Olha, aquilo que eu sugeria primeiro era tentar perceber se a nossa parede tem gorduras, tem muita sujidade, e aí eu sugiro sempre nós aplicarmos um desengordurante primeiro, antes de qualquer fase da reparação. Para, imagina, porque se a parede estiver com gorduras, o que pode acontecer é que quando nós formos aplicar a massa, a massa poderá saltar. Então, para evitar essa parte, não é? Eu sugiro sempre, primeiro, limpar a parede com dedadas, algumas sujidades que surjam. Portanto, aqui é como se já tivéssemos feito a limpeza da nossa parede, não é? Exato, da nossa parede, sim. E vamos passar então à reparação. Exatamente. Como é que eu faço a reparação destas fissuras todas que temos aqui? Olha, eu trouxe um produto que gosto imenso e que eu aplico, que é este produto de reparação, que normalmente vocês conseguem ir até um centímetro de profundidade. Ele tem uma característica que eu gosto muito nas massas de reparação. Ele abate muito pouco, portanto, quase ali fica bom logo à primeira. Eventualmente, eu agora vou fazer convosco... Isso do abater é o quê? Que depois de secar não precisamos colocar mais, é isso? Exatamente. Normalmente os primários têm tendência a recolher sempre um bocadinho. Se isto vos acontecer, o que podem fazer é que após verem ao toque, normalmente ali uma hora, duas horas, se o tempo estiver bem seco, se vocês virem que não recolhe, passamos para a fase da lixa. Se sentirem que o buraco é demasiado profundo, podemos dar uma segunda passagem e depois lixar quando estiver seco. Mas antes de nós seguirmos aqui para a parte da reparação, uma coisa que eu queria partilhar convosco é... Imaginem, eu vou só aqui fechar para não secar. Tânia, tens aí o X-Ato? Tens sim. Tens, podes me emprestar, por favor. Quando acontece aqui, por exemplo, nesta, eu quis que nós fizéssemos a intervenção mesmo um bocadinho esburacada para vocês perceberem que aqui normalmente as nossas paredes temos o pelador, temos vários tipos de suporte. E quando temos o pelador, o que acontece muitas das vezes é que quando retiramos a bucha... Ah, sai um bocadinho... Sai um bocadinho do pelador. Então, para isso, o que é que vocês podem fazer é, antes de aplicarem a massa, puxam a lâmina do X-Ato bem para cima e fazem este corte para não ficar excesso depois na parte da massa. Pois, como é pelador, é muito fácil de nós conseguirmos cortar. É super fácil de cortar. O pelador tem esta característica ótima que é, imagina, se tu tiveres pequenos relevos, pequenos destaques, é muito fácil de retificar ou com o X-Ato ou com a espátula, também funciona muito bem. E então nós passamos aqui nestas partes que estão mais salientes e depois, se vocês quiserem, imaginem, podem fazer uma coisa que é, antes de dar a passagem com a massa, imagina, podes fazer uma primeira passagem com uma lixa um pouco mais grossa, neste caso eu vou utilizar uma 150. Podem passar só aqui primeiro, só para receber a nossa massa. Ou seja, para ficar um bocadinho mais... Sim, isto para quê? Porque como nós levantámos um bocadinho, percebes, para a aplicação de massa fica logo uma superfície pré-preparada. Fica mais liso. Exatamente. Para conseguirmos aplicar com perfeição. É isso mesmo. Pronto, e então, aquilo que eu agora vou fazer é, nós vamos fazer a aplicação da nossa massa. Existe alguma técnica que tenhamos que utilizar para aplicar? Olha, eu acho que aqui o segredo, que não é segredo, é a espátula. Normalmente o que eu aconselho sempre é que não sejam espátulas muito fininhas e muito curtas, porque acho que tem tendência sempre a não uniformizar tanto a superfície. Normalmente eu gosto sempre de sugerir espátulas ou um pouquinho maiores, mesmo que sejam para bocadinhos mais pequeninos, percebes? Mas acho que faz um acabamento mesmo de muita precisão, a espátula um bocadinho maior. Este também, no standard, é aspecto secular. Boa. Ah, e outra coisa que esta massa tem, ótima, é muito fácil de manusear porque ela não seca logo, então dá-nos aqui algum tempo de margem para podermos trabalhar. E depois de passarmos essa parte de deixar secar, poderíamos então depois aí passar a lixa e só depois é que podíamos pintar, não é? É muito importante. É, é isso mesmo. Primeiro deixar secar bem e depois lixar. Sim, sim. Aliás, nós até fizemos duas maquetes que depois vamos partilhar convosco, agora já de seguida, para vocês verem exatamente o processo mais em promenor. Rita, depois nessas maquetes tens que me deixar testar, que é para ver se eu consigo... Sim, vais fazer. Porque se eu conseguir fazer, acho que toda a gente consegue fazer. Sim, é super fácil. A reparação, eu acho que hoje em dia qualquer pessoa mesmo consegue fazer uma reparação. Os produtos são muito fáceis, não é? Para nós conseguirmos utilizar. Super fáceis de qualquer pessoa utilizar. Pronto, agora vamos deixar secar aqui um bocadinho e vamos entrar a mostrar-vos aqui aquelas maquetes que nós preparámos. As maquetes. Basta fazer também, deixa-me só te dizer, por exemplo, imagina, nós aqui tínhamos uma tinta preparada e o que é que nós podemos fazer? É um bocadinho aquilo que fizemos na parede. Lichas um bocadinho. Lichar aqui um bocadinho, não é? Exatamente, se tu quiseres fazer, porque aqui temos um bocadinho de relevo antes de dar a massa. Isso mesmo. Perfeito. Pronto. Basta só um bocadinho? Basta só um bocadinho que é para tirar aquela rugosidade. Está ótimo. Ah, esta já se viu melhor que aquela. É. Não vês? Não notas diferença. Já, já, nota diferença. Nota-se muito a diferença. Tanto aqui passarmos a lixa primeiro faz-lhe dar a diferença também. Estás a ver? É mesmo muito diferente. Passar sempre uma lixinha quando temos assim, coisas danificadas um pouquinho mais profundas, é ótimo. Portanto, esta como é mais superficial, não precisávamos de passar o lixo. Não precisas, não. Aqui é massa direto. Podes dar direto. E aqui? Existe alguma técnica para aplicar? Eu aqui sugeria-te, como temos uma fissura muito grande, eu sugeria-te irmos buscar aqui mais um bocadinho de massa e darmos ao... é todo o comprimento. Pronto. Esta como é mesmo muito superficial, ou então também poderias fazer neste sentido. Pronto. Aqui mais um bocadinho. Pronto. Agora se quiseres fazer aqui, tenei experimentar lá. Sim. Ótimo. É isso mesmo. Podes pôr aqui mais um bocadinho neste que ficou por preencher. Este foi o tal que não passou a ser lixa. Pronto. Perfeito. Perfeito. Agora, íamos aguardar que secasse um bocadinho. Neste caso, para vocês verem, aplicámos a massa toda. Ela ficou toda anivada. Portanto, à partida não vai haver o recolhimento. Ela não vai abater. E nós temos aqui outra que preparámos também. Já está seca. Já está seca, não é? Seca para nós lixarmos e darmos primário. Primário, sim. Amor. Queres ajuda? Obrigada. E esta já temos? Já tens. Sim. Agora, aquilo que eu sugeria, imagina, é sempre termos duas versões de lixa. Aquela que é um pouquinho mais grossa para as fissuras maiores. Aqui, volto outra vez à nossa parede para vocês verem que aqui vai nos ser muito útil uma lixa um pouquinho mais grossa porque o buraco era muito maior, mas podemos utilizar uma lixa mais fininha quando são superfícies mais superficiais, não é? Mais superficiais, exatamente, que aqui basta só passar uma pequena lixa. Vamos aqui. Eu vou fazer esta e depois tu faz ali um bocadinho naquela. Imagina, em sentido rotativo, como vocês quiserem. Às vezes até há uns tijolinhos de madeira ou uma coisa assim mais prática que vocês possam moldar que é super prático de fazer. Pronto, imagina. Aqui, esta, como tinha o buraco um pouquinho mais profundo das buchas, nós temos tirado as buchas, eu vou passar com a 220 para ficar mais macia. Certo? E o que vai acontecer é que, imagina, nós temos as nossas fissuras completamente tapadas, mas ganhamos uma superfície super macia. Experimenta lá, Tânia. Verdade. Pronto. Não há relevo nenhum. Não há relevo nenhum. Nós agora vamos aqui só tirar aqui um paninho. Só para tirar aqui o bocadinho. Convém também passarmos na parede um paninho? Olha, na parede há aqui várias possibilidades que vocês podem fazer. Uma que eu utilizo muito é nós tentar umedecermos a parede. Se vocês não quiserem umedecermos a parede, porque isso depois pode dar um trabalho extra, é passar só com um paninho, às vezes, nas zonas. Porque como são zonas muito localizadas, percebes, não precisamos estar a passar na parede toda. Na parede toda. Basta só nos sítios em que... Localmente, onde nós fizemos a nossa intervenção. Pronto. E a placa, a nossa placa, está preparada para receber o primário. Porquê que eu não posso passar logo a tinta? Olha, porquê? Porque, normalmente, como estamos a falar de um material que, à partida, não fica isolado, se tu não aplicares primário, ao fim de um tempo, na zona onde tu fizeste a tua intervenção, a tinta pode começar a saltar. Vai descascar. Começa a descascar. Porquê? Porque não teve nenhuma película em que ele fizesse a ligação entre a tinta que tu tinhas e depois o produto que tu vais aplicar no tinto. É quase como se fosse uma fita cola dupla face, que é numa superfície à outra. Perfeito. É isso mesmo. Pronto. Aquilo que eu escolho e que eu gosto muito é este primário universal, que imagina, já dá para paredes que tenham umidades, paredes que tenham alguns fungos ligeiros, que têm que ser fungos ligeiros, porque senão se for uma coisa mais pronunciada, temos que utilizar outros materiais, mas este universal é mesmo espetacular. Queres experimentar, Tânia, para ver como é que... Quer sim, Tânia. Primeiro agitamos, não é? Agitamos, sim. Duas de mão sempre de primário também. Aliás, nós aqui à frente já vamos explicar aqui na nossa parede como é que nós também já fizemos. Mas tínhamos que aplicar duas de mão, é alguma razão em específico? Sim, porque imagina, a primeira de mão de primário vai selar aquilo que nós tivemos a fazer, a parte da massa. A segunda de mão já é uma preparação para a tinta. Para podermos receber bem a tinta. Exatamente, é isso mesmo. E depois aqui utilizamos como uma tinta, não é? Normal. Sim, uma tinta absolutamente normal. Pronto. Neste caso, nós não vamos diluir porque sentimos que o nosso primário, como é um tom muito forte e muito escuro, nós não vamos diluir para termos maior cobertura. Nós não sentimos essa necessidade, mas em parede fica sempre... Ou seja, desliza muito melhor se nós tivermos ali uma diluição pequena. Porque não fica tão muito grosso. Sim, e para vocês que vão aplicar, não é tão difícil depois a aplicação, eu acho. Não acho? Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Parece-me bem. Aqui, para ver. Pela, se gostas da maneira como... Ele, por acaso, aplica-se mesmo muito bem. É super fácil de... Então, agora... Rolas... Rolas, não é? Uma coisa super importante, Tânia, eu não te disse. E é super importante dizermos que é... Os rolos, normalmente, quando são novos, convém sempre umedecermos um bocadinho. Isto porquê? Porque, imagina, o pelo, como está novo, tem sempre uma tendência de largar muito pelo. Ah! E o que acontece é, imaginem, se vocês tiverem um tom muito escuro que escolham, se o rolo não for lavado, larga sempre uns pelinhos que depois vai-se ver no acabamento final. E depois não dá para tirar, não é? Notas tanto, com os brancos não é tão perceptível, mas nos tons mais escuros nota-se muito. Se puderem umedecer, o nosso, por acaso, já está umedecido, umedecerem sim, faz logo toda a diferença depois no acabamento. Agora, Rita, uma questão que eu tenho... Diz-me. Mas tu vais-me ajudar de certeza. Como é que eu agora faria para rolar aqui, não é? Olha, eu sugeria... Esta técnica, como é que é? Eu sugeria assim, abundantemente, sem medos. Sem medos. Sem medos. É que deu. Fiquei louco com medo, não sei se percebeste. Rolas bem. Ok. E depois o que é que acontece? No sentido contrário, vais tirar o teu excesso. Ok. Portanto, primeiro puxamos tinta para nós. Puxas a tinta. E depois... Isto aplica-se... Agora nesta nossa pequena amostra para vocês verem em promenor, vamos fazer assim. Depois na parede é exatamente o mesmo processo. Vocês puxam a tinta e depois tiram o excesso no sentido contrário. Ok? Pronto. E depois há a aplicação. Imagina, quando são superfícies mais pequenas, eu tenho sempre, sugiro uma de mão na vertical e outra na horizontal. Quando é parede, sempre vertical. Então, primeiro horizontal, não é? Sim, podes dar horizontal, sim. Vamos ver se eu tenho jeito. Porque aqui a parede funciona sempre. Nós fazemos sempre o acabamento no sentido da maior altura. Neste caso, as nossas paredes, como são sempre mais verticais, não é? Em termos de altura, é como nós depois finalizamos o acabamento. Mas outra questão que eu tenho, Rita, é que às vezes, eu agora estou aqui a passar o rolo, às vezes ficam aqueles vínculos. Como é que eu consigo tirar as marcas? Sim, olha, imagina, aquilo pode acontecer agora, lá está a segunda de mão do primário. Agora tu vais dar, ele vai puxar mesmo bem e depois quando fores dar a segunda de forma vertical, vai-te cortar tudo aquilo que neste momento parece que tem pouca tinta, mas na verdade não tem. Quando nós formos aplicar a segunda de mão depois no outro sentido, fecha-te o... No fundo, a trama, não é? Da tinta, sim. Isto porque eu acho que até às vezes nota-se mais assim quando é o branco. É, e este não é muito escuro também, não é? Poga a partir de dificultar-nos aqui um bocadinho o processo. E aqui os cantinhos, como é que eu fazia? Olha, aqui podes fazer exatamente, ou para ser mais fácil, para quem não está muito habituado a fazer as pinturas, um truque que eu também gosto é, imaginem, se vocês começarem no sentido horizontal como a Tânia fez, depois o que podem finalizar é ou com um pincel, um pincel aqui nos cantinhos em toda a volta. Portanto, passava uma trincha à volta e só depois é que fazia o horizontal. Podes fazer com o rolinho, não levar demasiada tinta, porque senão vamos estar sempre a criar superposição da altura de tinta. Ah, com umas zonas fica com mais tinta do que outras. É, por isso é que eu acho que é sempre muito importante também não teres muita camada de tinta e ir sempre puxando. Pronto, aqui a nossa primeira de mão estaria aplicada. Imagina, se quiseres, podes finalizar. Podes fazer assim novamente. A ideia é sempre nós criarmos um acabamento, e escolher mesmo muito bem o rolo, para o acabamento funcionar quase como uma lacagem, sabes? Ficar o mais lisinho possível. O mais lisinho possível, sim. Porque é isso que depois vai determinar o resultado do trabalho final. Está ótimo, Tânia. Hein? Sento-te aprovada para vir dar as paredes de cá. Está aprovadíssima, aprovadíssima. Pronto. Ótimo. Depois, aqui seria num suporte mais pequeno. Depois nós temos na nossa parede, que já fizemos, para dar tempo de secar e para depois explicarmos. É, aqui demos duas de mão de primário. Aquilo que aconteceu, e uma coisa que eu deixei mesmo para vos explicar, é que, vou só aqui limpar a espátula para vos poder mostrar o que é que pode acontecer naquela fase que nós já demos as duas de mão de primário na parede, normalmente, vocês podem fazer de duas formas. É, ou com a espátula, ou com a lixa mais fininha. Imagina colocares na espátula. E vamos ver aqui, Tânia, este pormenor que, não sei se tu tinhas reparado, é sempre possível, quando os rolos são novos, mesmo humedecidos como nós fizemos, deles deixarem pequeninas partículas que depois, no acabamento final da parede, não resulta tão bem. Fica assim, umas imperfeições. Sim, imagina, fica estes relevos que depois não fica bonito quando formos fazer o rolo. É assim, este que é um pouquinho maior, basta rasparmos aqui um bocadinho, estás a ver, e ele sai. Pronto, e depois, estes mais pequeninos, que são visíveis, o que é que nós fazemos? Com a lixa 220, vocês colocam dentro da espátula e fazem isto. Só isto, mas muito suave, de forma mesmo muito suave. Que é para também não agredirmos o que já temos feito, não é? As nossas duas de mão de primário. E aqui, a mesma coisa. Porquê que eu aconselho com a espátula e não aconselho à mão? Imagina, porque a espátula vai te criar maior tração a tu passares depois, é um trabalho mais preciso. Mais preciso. E como é um pormenor mesmo muito pequenino, a espátula vai dar aqui um acabamento melhor também. E conseguimos que a nossa parede fique completamente lisa para depois começarmos a pintura. Receber o acabamento final. Boa. Mas nós só podemos pintar depois de quanto tempo, Rita? Olha, aqui este nosso primário, ele tem na nossa embalagem, até podemos vos mostrar, que diz aqui, Tânia, não sei se consegues mostrar, tem meia hora ao toque, mas depois no repinte seis horas. Então, nós neste caso já temos as seis horas, não é? Já temos as seis horas, já temos as duas de mão, já temos a nossa parede toda limpa. E agora, para mostrar o nosso acabamento, vamos então começar a parte da pintura. Exatamente. Vou-te só pedir, Tânia, porque nós temos aqui pouco espaço para me dares a tinta que nós escolhemos. Só aqui limpar um bocadinho. Vamos trocar. Exato. E esta é a nossa tinta. Exatamente. Vamos pôr aqui o primário que já não vamos utilizar. Tânia, se puderes pôr aí, agradeço-te, obrigada. Novamente, vamos agitar muito bem a nossa lata. É sempre muito bem, é muito importante agitarmos. Super. Nestes casos, como são latas um pouquinho fáceis, quando são aquelas de cinco litros, eu aconselho sempre aquele misturador que nós temos até aqui um. Posso-vos mostrar. Desculpem estar a passar por trás, Tânia. Até o misturador de tinta para as embalagens maiores. Sim, quando são aqueles baldes de cinco litros, aí misturamos mesmo com o misturador. Aqui não temos necessidade de agitar. A tinta, a partir daqui, não vamos precisar de diluir, mas vamos ver como é que ela está. Quando abrimos. E temos aqui... Sim. É uma cor muito bonita, Rita. Gostaste? Gostaste da opção? Sim, senhora. Esta cor é mesmo muito bonita. Vamos pôr aqui um bocadinho, Tânia, se tu não te importares. Fazer como fizemos no primário, não é? Exatamente. Pronto, está bom agora para já. Para não sujarmos. Está ótimo. Temos já a passar? Vamos passar. Vamos passar. E agora, vamos aqui sugerir... Pois, porque nós estivemos a pintar há bocado, num quadradinho, mas numa parede... Eu começava já pelo rolo? Como é que eu fazia? Não, não. Aqui, aqui o que nós vamos fazer é... Nós normalmente temos sempre o rodapé, a senca e aquelas laterais, que normalmente, para termos um trabalho de mais precisão, podemos passar uma fita em toda a volta. Uma fita de pintor. Uma fita de pintor. Aquelas de papel, não é? E depois, fazer todo o recorte com o pincel primeiro. Portanto, nós vamos exemplificar aqui um bocadinho como é que fazemos. Imaginando que nós temos aqui a nossa fita, que nós já colocámos para proteger... Olha a cor tão bonita. É muito chira. Sim, senhora. Aquilo que eu aconselho é, quando vocês colocam a fita, tentar, sempre que aproximam a tinta da fita, nunca colocar muita tinta. Porque o que acontece é, mesmo que a fita seja com muita precisão, há sempre uma tendência dela a ir por baixo. E depois, quando tiras a fita, não fica aquele risquinho perfeito, como nós gostamos. Tentar sempre não colocar muitas quantidades. E isso eu peço mesmo para vocês não fazerem. Porquê? Porque se colocam muita quantidade de tinta, ela começa a ganhar relevo. E depois demora mais tempo a secar e no acabamento final não fica tão... E temos também que secar a lixar, não? Sim, lixar, porque depois vais dar a segunda mão. Exatamente. Portanto, aqui o que nós faríamos era dar aqui a nossa demão, juntamente aqui na nossa fita, no rodapé, no laçanca, aqui nas laterais e depois no rodapé. Sim. E só depois é que passaríamos o rolo. Sim, exatamente. Aqui voltamos a fazer aquilo que eu tinha dito. É a mesma técnica, puxamos a tinta, não é? Exato, puxas a tinta para ti e aqui, como o rolo é maior, tempo tens que rolar um pouquinho mais e depois empurras como nós há pouco vimos. Pronto, é aqui e vamos aplicar a nossa tinta. Como disseste há pouco, sempre agora na vertical. Sempre no sentido vertical, sim. É ter cuidado para não aplicar grandes camadas de tinta. De tinta logo, não é? Exatamente. Nós, no nosso caso, a nossa parede é espetacular porque é toda lisinha, mas se fosse uma parede com mais rugosidade, o que é que pode acontecer? Imagina, antes de dares a de mão com o rolo, o que podes fazer é uma passagem, eu vou fazer aqui um bocadinho para vocês verem, é vocês picarem um bocadinho a superfície. Na zona onde está irregular. Na zona onde está mais irregular. E depois isto secando, voltamos a dar a nossa de mão de tinta. Pronto, agora é deixarmos um bocadinho secar e vamos dar a nossa segunda de mão quando estiver seca. Neste caso, a tinta, temos aqui também na embalagem, mas a secagem seria? É mais ou menos como o nosso primário. O repinte será 4, 12 horas até repintar. Portanto, aqui temos que ver um bocadinho a zona onde estamos a aplicar para repintar e dar a segunda de mão. Umas 4 horas, se forem superfícies muito úmidas e com alguma concentração de umidade no ar, aí 12 horas após para darmos depois a segunda de mão. E depois, a totalidade ficaria também ao fim das 12 horas? O trabalho concluído, com as duas. Sim, sim, apenas duas de mão e acho que é suficiente. Pois aí já tínhamos a nossa parede pronta. A nossa parede pronta e retificada. Sim, retificada, reparada, tudo impecável. Pronto. Rita, penso que as pessoas conseguiram perceber bem aqui esta parte da reparação de paredes. Não sei se queres falar um bocadinho do teu projeto Tente na Tinta, aqui agora nos últimos minutos. Sim, olha sim, aproveito e faço um bocadinho de publicidade também. O meu ateliê é um ateliê de pintura decorativa, portanto a minha formação é mesmo o restauro e a pintura mural. E agora estamos numa vertente um bocadinho mais de artigos para casa, mas que no fim é um todo, não é? Sim, basicamente aquilo que eu costumo dizer é nós fazemos o tratamento de todo o decor, desde o início até ao fim. Desde o mobiliário, o restaurante mobiliário, as paredes, a retificação das paredes, imensas técnicas decorativas que hoje não vamos ter tempo para ensinar. Mas esperemos em breve que volte novamente. Exatamente, eu terei todo o gosto em vir outra vez. Foi um gosto, Tânia, obrigada pelo convite. Muito obrigada também, gostei muito aqui da tua companhia e aprendi imenso. Já estou pronta para chegar a casa e pintar umas paredes em casa. E pôs a mão na massa, sim. Obrigada a todos. Obrigada, Rita. E obrigada a Leroy Merlant, tem produtos incríveis. Obrigada. A todas as pessoas que estiveram a assistir, obrigada por terem assistido. Todos os produtos utilizados neste workshop podem encontrar nas nossas lojas físicas e também no nosso site em lerooymerlant.pt. Caso tenha alguma pergunta ou dúvida, pode colocar nos comentários deste vídeo. Obrigada e até à próxima.